Música Bom pessoal, a gente está aqui com mais um recebido, digamos assim, um presente que a gente ganhou. Esse presente aqui foi praticamente uma parceria que surgiu entre um inscrito do canal, dois inscritos né, acredito que o criatório também esteja inscrito. E como funcionou? Um inscrito do canal, ele vinha pedindo que ele tinha interesse em nos presentear com ovos férteis. E ele entrava em contato com outros criadores, só que a fila de espera estava muito grande, digamos assim né, e ele estava com um pouquinho de pressa. Já vou mandar um abraço para ele, é o Dionísio Lima, ele já morou uma época aqui em Santa Catarina, hoje ele mora na Bahia, então um forte abraço para ele, muito obrigado pelo presente. E ele entrou em contato com o Dudu, do Sítio 5 Irmãos no Instagram, eu estava tentando lembrar a rede social, é no Instagram ali que a gente conversa bastante com ele. E o Dudu já tinha mostrado interesse em mandar alguns ovos para nós, só que ele tinha uma questão de frete e tudo, e a gente estava acertando esses detalhes. E como entrou o Dionísio na jogada, aí o Dudu ofertou para ele, ó, tu paga o frete e eu envio os ovos, aí então no caso os ovos a gente ganhou do Dudu, e o Dionísio pagou o frete. Aí lógico, eles aproveitaram e mandaram um pouquinho a mais de ovos, tem raça nova que a gente não tinha aqui, tem coisa para melhorar a genética nossa aqui. Antes do Ita começar a falar, então já deixa aqui nos comentários que raça nova vocês acham que tem nessa caixa aí. E a semana nos correios o Dudu mandou na segunda, os ovos, né, enviou na segunda. Na terça-feira a gente recebeu a notícia que o correio estava em greve, mas chegou super rápido, até achei, né, chegou na quinta-feira, hoje é quinta-feira. E eu quero mostrar para vocês a qualidade do... Da embalagem? Sim, é, de como foi embalado assim. Como foi embalado? Porque a gente já teve uma experiência, não só uma, né, mas a gente teve uma experiência muito ruim, com ovos bem de perto aqui, de uma cidade a 100km de distância, que chegaram ovos quebrados assim, mas a gente viu que não foi nem tanto por falha do correio, foi porque realmente foi mal embalado. E aqui então, que esses ovos vieram de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. A gente está muito chique, né, já veio ovos de Goiás e São Paulo, eu acho. E agora é Rio de Janeiro. É que duas vezes veio de Goiás, duas vezes do Oeste de Santa Catarina, e agora veio do Rio de Janeiro. A Nicole já abriu aqui, para ver se estava tudo certo, e... então vamos lá. A caixa veio com algumas marcas de guerra aí, mas... Vamos virar o endereço dele e isso não vai aparecer. Mas nada de mais. E olha só. Muito legal. Foi o primeiro, né, que a gente recebeu assim com... É, com espuma. Espuma. E gostei bastante. Aparentemente, os que a gente viu assim por cima tudo, ó, bem pensadinho aqui, para eles não se movimentarem dentro da caixa. A gente vai estar tirando, colocando para descansar esses ovos, e amanhã a gente vai pôr eles na chocadeira. Aproveitando, porque muita gente pede para a gente, né, ah, vende os ovos de vocês, quando vocês vão vender ovos... Gente, não temos previsão nenhuma de quando vamos começar a vender. Então, eu vou deixar as redes sociais e o contato do Dudu aqui na tela, tá? Vou deixar linkado o Instagram dele. E na descrição também tem as informações. Aí você quer comprar ovos, você entra em contato com ele. É, a gente já tem trabalhado dessa forma, que quando pedem para a gente se a gente vende ovos, aí eu pergunto à raça, né, e se eu posso eu indico alguns amigos aí, né, que para a pessoa também não estar perdendo muito tempo, assim. A gente pretende trabalhar, né, também com... Com venda de ovos. É, mas assim, eu quero focar mais mesmo nos ganizés, de pescoço pelado, que como tem muita gente que tem dificuldade de encontrar em certas regiões do Brasil, aí eu vou estar disponibilizando essas. As demais raças, eu já tenho bastante criador que vende, então por isso que eu já penso, se ali tem uma raça específica interesse, né, aí a gente já passa outro contato e... A vida é que segue. Olha só que bonitinho, gente, ali atrás. O meu morango, não era o ovo. O meu moranguinho ali, ó, já vou colher e comer depois, já. Ah, tá bom. Pronto. Ai, que frio. Gente, tá tão frio aqui na nossa cidade hoje. Amanhã, a mínima é de 8, a máxima é de 10 e é pra nevar em algumas regiões aqui do estado de Santa Catarina. Eu vou tirando aqui os ovos. Vou botar o lado aqui. E eles fazem marcação, né, pra colocar todos os ovos com a ponta virada pra baixo. Ó, a espuma em volta dele, com uma fita. Certinho. Aí o ovo não se movimenta aqui dentro, então... Só mesmo alguma coisa perfurando a caixa pra... Quem tá empolgado, deixa nos comentários, porque a gente tá super empolgado. Ó, você tem todo esse tempo pra ir comentando e deixando seu like aqui no vídeo, ó. Comentando qual raça vocês acham que é. E se o botãozinho de inscrever, se ainda tá vermelhinho pra você, clica nele e se inscreve aí no nosso canal. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que é arroba Campeiro Coração. Ó, aqui, ó, tem uma camada de espuma entre os ovos. Ó, ovos verdes, lindíssimos. Verdes e azuis. Ah, é verdade? Verde e esses dois são azuis. Ó, aqui, ó, pra proteger. E até agora foram o quê? Três dúzias perfeitos, né? Isso, ó. Tem espuma em volta. Mais espuma entre as camadas. E mais ovos. Isso que é emocionante. Bom, pessoal. A gente ligou a chucadeira, colocou os ovos. A gente colocou ovos que a gente recebeu do Dudu. Deixar, agradecer a ele, né? Que enviou pra gente os ovos. Agradecer ao Dionísio que pagou o frete. E tá aí. Meu Deus! A gente tá inaugurando a chucadeira com um grande estilo. Tem essas duas fileiras e aqueles atrás que são ovos que vieram lá do Dudu. Galinhas de ovos verdes, né? Verde e azul. Ó, aqui dá pra ver bem a diferença. Galinha caipira, né? Tem de mini coxinha. Tem de nagasaki. Tem de sedosa. E tem um outro ainda que eu tô em dúvida. Mas a princípio são essas raças. Da nossa criação eu coloquei ovos de ganso. Merda! Lá no final tem ovos de marreco. Os quatro últimos nessa fileira são de marreco. Aí tem ovos da Misty. Tem ovos de minicórnios. Sebreite prata. De polacos. Alguma coisa de suro. Então, tá aí. Tem muita coisa aí pra... Meu Deus! Eu nunca vi uma chucadeira tão cheia na minha vida. E, Tamara, agora responde. Onde tu vai botar tudo isso quando nascer? Nosso quarto. Ó, já fiquem ligados. Se você não é inscrito, se inscreve. Porque a gente vai ter que construir pinteiros pra receber toda essa galera. E comenta aqui embaixo se vocês acertaram quais eram as raças. E é isso, né, Itan? Sim. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.